Uma reunião do Alto Comando do Exército, que discute estratégias de defesa do nosso país, acontece em paralelo a uma feira de alta tecnologia militar. Os simuladores, que estão bem perto do público, deixam o universo do Exército, da Marinha e da Aeronáutica ao alcance de nós, civis. Veja na reportagem de Ricardo Carandina e Osmar Nascimento. O que à primeira vista parece um videogame é um simulador desenvolvido pela Marinha Brasileira. Com ele, jovens da Escola Naval aprendem as primeiras lições para colocar um navio em movimento. Nós estamos poupando meios, o desgaste do meio que está sendo simulado. Então, o navio desse, se num exercício, num adestramento, ficar encostando no pi, tem um desgaste no casco. Então, os alunos da Escola Naval utilizam primeiro o simulador para depois realmente utilizar o meio real no adestramento. Existem ainda simuladores para aprender a dirigir veículos militares em terrenos acidentados, para mostrar como manobrar tanques de guerra em áreas urbanas, como pilotar helicópteros e como disparar uma arma pesada numa situação de combate. Este aqui treina soldados para atacar tanques de guerra. O simulador, ele acelera a aprendizagem, torna o tiro mais eficaz, porque você traz o combatente para realizar várias vezes o tiro simulado e depois de muito tempo, quando ele estiver já pronto e capacitado, aí você vai no terreno e realiza o tiro real, realmente com o armamento e com o míssil. Você também preserva o meio ambiente, porque você deixa de realizar muitos tiros que seriam realizados, provocando provavelmente algum dano à natureza. Então, você preserva o meio ambiente, porque você aqui está trabalhando em um ambiente sintético. Estes são alguns dos recursos utilizados pelas Forças Armadas Brasileiras no treinamento de tropas militares. Eles estão reunidos nesta exposição, aberta ao público no Quartel General do Exército, aqui em Brasília. Este evento tem por finalidade interagir entre a indústria, as Forças Armadas e o meio acadêmico nacional. De forma que as Forças Armadas apresentem suas necessidades, que a indústria busque as soluções para atender essas necessidades e se desenvolva, que o meio acadêmico saiba o que tem que pesquisar para atender essas necessidades tecnológicas do nosso país. A intenção é a seguinte, o pessoal que é do meio acadêmico, estudantes ou interessados na área de tecnologia e da informação, venham aqui ver onde eles podem trabalhar ou quais são as tecnologias que estão na ponta, até criar novos profissionais na área. E para o cidadão em comum e normal, que não tem tanto envolvimento, que ele conheça a capacidade nacional nessa área de simulação e veja que a indústria nacional tem capacidade e está preparada para atingir os objetivos do Exército, as Forças Armadas nessa área. O evento acontece até amanhã aqui em Brasília, das 9 da manhã às 5 da tarde, no Quartel General do Exército. A entrada é gratuita.